Bom dia linda, bom dia, então bom dia não que eu não achei um macho gostoso para dormir, mas eu... Ô mulher, bom dia, você acha que se futeve isso aí? Ô bom! Mulher, para de fogo, manha! Os histórias, eu tenho muita coisa falando de macho, os histórias, eu tenho muita coisa falando de macho, Ô foda boa! Mulher, mas tem muita coisa mais importante do que macho. Ô gente, gosta aí, dá para tu gostar, menino! Que a gente gosta, se gosta. Ela gosta mais, se gosta, minha mãe. Ela gosta desse gorno, portalizando o outro, parece que é gorno. Oxe, eu quero mulher, beleza, eu não quero homem, fia. Aí eu tô me dando pra coçar, que tá coçando, mas dá pra... Que é, Ney? Dá o cheiro de bom dia, ó. Dia. Dá o cheiro, vem. Bom dia. Aí vem cá, vamos escutar o bafo. Outro cheiro. Ó, a música aqui é bafo que é assim, ó. Abrindo e fechando, e o bumbum balançando. Abrindo e fechando... Oi, Rei Cami tá dançando. Abrindo e fechando, e o bumbum balançando. Abrindo, fechando, abrindo... Fechando, abrindo... Mulher, abrindo e fechando... Eita, não é façando, não. Não é pra afastar, não, mas agora é assim, ó. Abrindo e fechando, e o bumbum... Morta! Mulher, tu peidou, foi! Bota no estado, não. É o quê? Bota no estado, não. Por quê? Porque não. Se ela não peida, não, é? Não, agora bota um pouco, cara, no estado. Vamos gostar, galera, você vai aprender. Música... 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 Boa tarde, sempre falando que ela teve história em nenhum. É, tava fazendo uns bafos, e aí nem devia ter aparecido aqui nos stories hoje. É, mas é isso, gente. É, acho que a mãe vai ter aqui de novo.